Eu vou colocar ela assim. Não é super elástica, porque tem bastante farinha integral. Você vê a emenda está aqui embaixo. Agora para o próximo passo, eu preciso ir um pouco aqui do lado. Eu tenho a ferramenta certa, mas com isso aqui funciona também, só que tem essa parte, por isso eu preciso ficar aqui. Eu só vou baixar aqui até bem fundo. Tem tipo duas partes. O importante é que tenha bastante farinha. Você pode trabalhar essa massa sem tanta farinha na mesa, mas eu tenho que pôr um pouco de massa aqui onde você vai fazer essa parte. Agora eu vou colocar aqui o cesto de ferramentação de lado. Vou pegar os dois lados assim e colocar com essa parte para baixo. Música 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 Música